O acidente aconteceu aqui, no quilômetro 115 da rodovia Anhanguera, sentido capital, em Somaré. Foi bem aqui que os dois ciclistas foram atingidos pelo caminhão. As marcas ainda estão no asfalto? O caminhoneiro disse que não percebeu a presença dos ciclistas e eles foram atingidos. Quando a polícia militar chegou aqui, bem como a equipe da concessionária que administra a rodovia, um dos ciclistas estava morto e outro com ferimentos generalizados. O que nos chegou de informação? Os dois ciclistas se dirigiam sentido São Paulo, quando no quilômetro 115 foram atingidos por um caminhão que estava também no mesmo sentido. Foi acionado os meios de socorro, mas infelizmente um faleceu no local, o outro foi socorrido pelo hospital de Somaré, onde permanece sob cuidados médicos. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os dois ciclistas viajavam de Goiânia para a capital paulista, o que morreu tinha 37 anos de idade, o que sofreu ferimentos, 26 anos. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento do Jardim Macarenco, em Somaré, e depois encaminhado para a delegacia onde prestou declarações. Ainda conforme informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro e não foi constatado a ingestão de álcool. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil e vai ser apurado por intermédio de um inquérito policial. O sargento responsável pelo policiamento de trânsito nesse trecho da rodovia em Anguera faz orientações aos ciclistas. O policiamento rodoviário faz um trabalho diuturno de orientação a ciclistas e pedestres. O interessante seria que se evitasse o trânsito em rodovia, e não sendo possível um colete refletível, transitar sempre pelo acostamento, buscar informações junto ao policiamento rodoviário quanto a questões de tráfego, sistema de iluminação na bike, capacete e equipamento de segurança é sempre importante.